O Centro Universitário de Caratinga, em parceria com o Cicobi Credit Cooper, ofereceu cursos gratuitos para cerca de 550 alunos de escolas públicas. Os temas foram gestão empreendedora e gestão em agronegócios. A iniciativa inédita estreita laços entre estudantes e a universidade. Agora, com o certificado em mãos, eles poderão ter mais segurança e clareza para planejar a carreira profissional. Formar turmas com essa dimensão, essa quantidade de alunos vindo da rede pública, isso para nós, além de ter sido uma surpresa, foi muito gratificante. Porque esse é o nosso trabalho, é o trabalho da educação. E a gente tem consciência, não só nós, como todo o comércio de Caratinga, da nossa responsabilidade e da importância do agronegócio, não só para o Cicobi Credit Cooper, mas para todas as instituições da nossa região, com certeza, sairão ganhando com essa formatura, e com esse empreendimento que está só começando e a gente espera dar continuidade. Os cursos foram ministrados por professores e profissionais das áreas ao longo dos últimos meses. Graças ao sucesso desta edição, o projeto deve se repetir nos próximos anos, de acordo com os organizadores. Eu creio que superou as nossas expectativas, uma vez que nós fizemos uma parceria, e essa parceria com grandes duas instituições, que é o Cicobi mais o Centro Universitário, e o objetivo era proporcionar a esses alunos uma oportunidade de um amanhã melhor. E nós cremos que nós atingimos esse objetivo. Os alunos, mais de 500 alunos, terminaram esses cursos, foi um semestre muito trabalhoso, mas muito gratificante. Ver o brilho nos olhos de cada aluno desses do terceiro ano, do segundo ano, do primeiro ano do ensino médio. O Brasil precisa disso, educação, qualificação, aperfeiçoamento de todas as pessoas, principalmente esses que estão querendo entrar no mercado. Entusiasmado, o estudante Marcos Alex, da Escola Estadual Monsenhor Rocha, espera ajudar a família com os conhecimentos adquiridos. O pai dele é produtor rural no ramo do café e das hortaliças. Eu posso usar o que eu aprendi nesse curso lá, no lugar que meu pai trabalha, que eu ajudo ele e tal. Aí eu acho que vai melhorar muito no desempenho do serviço. Os professores aqui são fora de sério. O professor, ele, tipo assim, a explicação deles é bem clara. Eu gostei demais desse curso. Aí eu vou usar o que eu aprendi aqui, lá na área que ele trabalha lá. Eu acho que vai ajudar. Outra aluna que já fez planos para um futuro próximo é a Aline Sandra, da Escola Estadual Princesa Isabel. Ela já decidiu o que quer seguir. Muita gente que está aqui ganhou um conhecimento muito grande. Me ajudou, sim, na área. Eu pretendo fazer administração e depois cursar faculdade de medicina. E me ajudou muito esse curso que abriu. Tirou uma venda dos meus olhos para o curso que eu vou fazer na faculdade. Tchau. 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 Tchau.